Acho que a minha vida não tem o menor sentido sem a minha família. Procuro estar sempre junto com eles. A gente se diverte entre a gente, isso que é o mais legal. E acho que é um valor que está se perdendo tanto. É rir, é chorar, no meio surge uma discussãozinha, né? Que minha família também não é santa, mas é a minha família. É eu olhar e reconhecer cada um ali e saber que eu sou um deles. Obrigado.